Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho, você tem O amor da mamãe Pra sempre Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho, você tem O amor da mamãe Pra sempre Cuidar de você É minha alegria Sentir o seu cheiro Te tocar Pegar sua mão E caminhar na vida Ouvir sua voz Me chamar Pode precisar de mim Meu filho de amor Não importa a hora Nenhum lugar Quero estar ali Pra te ajudar